Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Tutorial e Informação. Hoje eu vou ensinar para vocês como configurar mensagens instantâneas no seu Facebook. Se você está entrando aí de férias ou vai ficar um tempo aí disponível e não vai poder responder aos seus contatos aí da sua fanpage, as contas do Facebook tem uma configuração automática onde você pode estar deixando uma mensagem aí para os seus fãs. Para começar, acesse a conta de vocês. Acessando a conta, venha até o canto direito do seu navegador e vai ter aqui o cadeado, a setinha apontada para baixo, onde eu vou clicar sobre ela. Aqui eu vou selecionar a página na qual eu quero deixar a mensagem. Selecionei aqui a primeira. carreira. Carregando a página, eu vou procurar a opção configurações, vou clicar sobre ela. Ao lado esquerdo, aqui no painel, eu vou procurar por mensagem, vou dar um clique aqui. Vou descer até assistente de resposta. Aqui vai estar como não. Vocês vão clicar para sim. Como vocês podem ver, ele já dá aqui uma informação do que se trata isso aqui. Informe dos seus clientes que você responderá em breve e mantém a sua classificação de capacidade de resposta ao momento que estiver ausente. Aqui ele tem uma mensagem pré-definida, mas você pode alterar. Eu já ativei aqui e a partir de agora os meus fãs, quando eles tentarem entrar em contato comigo, acessar a minha página, eles vão receber essa mensagem. Aqui que se eu quiser alterar, colocar algo diferente, como estou de férias ou estou doente, ou algo que vocês acharem melhor, você pode estar configurando aqui e aqui vai aparecer o nome da pessoa. Isso aqui vocês não precisam alterar. Está aparecendo o meu porque está na minha conta, mas quando os seus fãs de vocês acessarem a página de vocês, vão aparecer essa mensagem aqui com o nome deles. Faço a alteração, clico sobre salvar e pronto. Está configurada aqui a mensagem automática. Certo pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixa o like para ajudar aí na divulgação. Valeu galera e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.